Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vou atualizar vocês sobre as últimas notícias aí do meio musical A primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês Antes do meu dia eu ia notar a notícia envolvendo o Wesley Safadão É envolvendo o cantor Neto LX Ele que estava se apresentando aí no São João da cidade de Ilhéus, na Bahia, sua cidade natal Onde supostamente alguém ali da produção pediu para ele encerrar a apresentação E ele acabou fazendo um desabafo Onde esse desabafo vem chamando a atenção das pessoas nas redes sociais Onde diversas pessoas estão dando suas opiniões E eu resolvi mostrar esse vídeo aqui pra vocês Vocês querem que eu vá embora? Olha, pedindo pra parar Vocês querem que eu vá embora? Aí quem vai decidir é Mário, se eu tenho que sair Vocês querem que eu vá embora? Tem que dar valor ao artista da terra, rapaz É isso aí Vocês gostam de Neto LX? Então É porque fica esse bababá aqui, artista de casa Santo de casa não faz milagre Mas a galera gosta de Neto LX aqui, rapaz Tem que respeitar o artista da terra É só os de fora que vale Respeita o povo, porque o povo não é cachorro Pois é, rapaziada, como vocês viram ali no Neto LX falando algumas coisas E falou verdade, né velho Muitas das vezes o artista que é da cidade As pessoas não dão tanto valor E preferem dar valor ao artista de fora Como por exemplo, eu fico observando muitas das vezes Eu estava fazendo um vídeo de cachê de cantores Eu vi os valores, digamos de passagem, absurdos Que algumas prefeituras pagam a cantores sertanejos Que passam o ano todo, não vai no Nordeste fazer absolutamente nada Não generalizando Por exemplo, nós temos grandes cantores que fazem bastante doações Mas nós também sabemos que tem cantores que não fazem nada aí E só vem uma época doando aí, matar aquele cachê E tem muitos cantores pequenos ali da cidade Que precisam se mostrar para o público Onde se fosse lá se apresentar Ele ia cobrar ali negócio de 5, 6, 10 mil reais Ou até mesmo de graça E eles não dão oportunidades É muito lamentável essa situação E muitas das vezes Espera o cantor estourar, fazer sucesso de nível nacional Para falar que é da cidade E aí quando o cara estoura Que não fala que é da cidade As pessoas acham ruim É muito complicado aí Mas Neto LX, um cara que tem uma história brilhante Na música baiana Mais precisamente na rochadeira Com inúmeras músicas Ele que estourou de nível nacional Aí no ano de 2015 Com a música Gordinho Gostoso Entre diversas músicas Eu achei muito lamentável essa situação aí E eu espero que Não tenha acontecido mais nada demais Ali internamente Se vocês forem assistir a live de Neto LX Aqui no YouTube Vocês vão ver que o show dele Não passou ali de 30 Eu acho que não chegou nem a 30 minutos Muito complicada essa situação Mas deixa aqui embaixo nos comentários O que é que vocês acharam aí Dessa atitude Neto LX De ter parado ali a apresentação E ter feito esse desabafo Vocês aí na cidade Vocês acontece muito disso Deixa que põe seu comentário Ele é super importante E a outra notícia Que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É envolvendo o cantor Wesley Safadão Como vocês sabem Ele vem sofrendo aí Com sérios problemas De saúde Na sua coluna No dia de ontem No dia de ontem não Antes de ontem O seu médico Veio ao público aí Falar algumas coisas Porém ontem aconteceu uma coisa Muito Digamos de passagem Muito triste Onde sua mãe também apareceu Em suas redes sociais Chorando e tudo mais Primeiramente Eu vou mostrar o pronunciamento Do médico aí De Wesley Safadão Oi gente Tô aqui com o doutor Mário E o doutor Francisco Sampaio Pra atualizar vocês Sobre o Wesley Boa tarde pessoal Eu sou o doutor Francisco Sampaio Júnior Neurocirurgião Especialista em cirurgia de coluna Do Hospital Sírio Libanês Em São Paulo Tô aqui ao lado do doutor Mário Fisioterapeuta De Fortaleza A gente vai falar um pouco Pra vocês A situação em que chegou Aqui O Wesley Eu fui contactado Um sábado Pelo Wesley Pela equipe dele Porque ele estava com a dor De forte intensidade Irradiando pra membros inferiores Irradiando pras pernas Essa dor Gerava sintomas neurológicos Associados Como dormência Formigamento E sensação de fraqueza Nas pernas O que acende Uma luzinha de alerta Na nossa cabeça Esses sinais São sinais de sofrimento Dos nervos Dentro do canal vertebral Motivo pelo qual A gente orientou Que ele ficasse Em repouso absoluto Até a realização De uma errada No domingo Pela manhã Onde nós constatamos Que a nossa hipótese De uma hérnia discal extrusa Era agora uma realidade Essa hérnia É volumosa Ela é grande E ela comprime De forma importante As estruturas Dentro do canal Motivo pelo qual Eu pedi Que ele viesse A São Paulo Pra que nós pudéssemos Fazer um procedimento Com o objetivo O objetivo De alívio Das dores E De acelerar O processo De reabsorção E de cura Dessa hérnia O procedimento Foi realizado Na segunda-feira Pela manhã Ao entrar no procedimento Ele tinha dores incapacitantes Com uma deformidade Do tronco Que nós chamamos De lateral shift Após o procedimento Ele vem evoluindo Com melhora Gradual Hoje Se encontra Parcialmente Recuperado Está indo De alta Do hospital Porém Ainda com Algumas limitações Então nós estamos Liberando Para que ele volte As atividades Dele De show Que não seria o ideal Ele volte As atividades Porém Ele vai fazer Um show Por noite É preciso que ele É necessário Que ele Repouse E siga com o tratamento Com o doutor Mário Depois de cada Antes e depois De cada show É importante dizer Não é porque a dor Diminuiu Que a hérnia passou A hérnia está lá Estruze E nós temos que montar O tratamento Dar continuidade ao tratamento Da hérnia Com menos dor Para que ele tenha Mais mobilidade Mais ação E possa ter sua vida Com um pouco mais de qualidade Costumamos dizer Que intensidade da dor Não é diretamente Proporcional à gravidade Da doença Não é porque dói muito Que é grave Não é porque dói pouco Que não é grave Mesmo que ele fique Completamente sem dor Ele vai ter que levar Uma vida mais limitada Até que nós possamos Reavaliá-lo Repetir a ressonância magnética E ter certeza Que essa hérnia Absorveu ou não Se absorveu Acaba-se o risco De dano Ou de lesão Dos nervos Se não absorveu Esse risco continua E aí as limitações Podem continuar Pois é rapaziada Como vocês viram aí Este vídeo é da última Terça-feira Onde o médico De Wesley Safadão Veio a público Aí falar Seu estado de saúde E no dia de ontem Na quarta-feira Saiu algumas notícias Envolvendo o cantor Inclusive Sua assessoria de imprensa Soltou uma nota oficial Falando do seu estado de saúde Dona Bil Sua mãe acabou se emocionando Que eu vou mostrar Esse trechinho dela Bastante emocionada Wesley Safadão É internado para fazer Tratamento intensivo Na coluna Após novas dores O cantor Wesley Safadão Foi internado Após sentir novas dores Na coluna E dormência nas pernas Nesta quarta-feira 29 E terá que passar Por um tratamento Intensivo Segundo o comunicado Publicado nos perfis Do forrozeiro Ele será afastado Dos palcos Temporariamente Por orientação médica Safadão Foi diagnosticado Com hernia discal Entre a terceira E a quarta Vértebra lombar E estreitamento Do canal vertebral O cantor tem ainda Uma importante compreensão Na estrutura Neurológica Pois é rapaziada Como vocês viram aqui Wesley Safadão Terá que se afastar Do palco Temporariamente Muito complicada Essa situação E eu espero Que ele melhore logo Pois é rapaziada Esse foi o vídeo Mostrando para vocês Essas duas notícias Muito obrigado Por vocês assistirem Até aqui Eu espero vocês A qualquer momento E tamo junto Tchau